Na edição de segunda-feira, falando sobre o áudio com o pedido do prefeito de Apucarana para barrar aquela comissão que investigaria o caso de pedofilia, foi trocado com o vereador Marcos da Vila Reis. Depois de muita repercussão, o áudio envolvendo o prefeito de Apucarana, era um júnior da FEMAC, veio à tona na íntegra. Foi descoberto que a conversa sobre barrar a criação de uma comissão legislativa para investigar o suposto caso de pedofilia do vice-presidente da casa, o Mauro Bertoli, foi trocado com o vereador Marcos da Vila Reis, do PSD. O parlamentar, no áudio, afirma ao prefeito que a Câmara não vai criar uma comissão para investigar o caso. Nós vamos conferir agora um trecho. O que o Mauro tem por você? Eu sei. O Mauro está machucado com isso. Eu imagino. Não, mas então, não, mas é... Você, Marcos da Vila Reis, alguém vai falar que você é pedófilo. Meu Deus, Deus me livre. Cara? Não, mas já falei para ele isso aí, Júnior, pessoalmente. A gente tem nossas diferenças políticas, que a gente sabe disso. E tudo mais, falei para ele, ó, você sabe o quanto que a gente... Eu te conheço, ele dentro da casa do meu pai e tudo. Quanto a isso aí, de jeito nenhum. Mas a mesma postura que eu tive a outra vez, a gente fazer aqui, é a mesma situação agora, que se alguém vier questionar de novo, eu falo, não, aqui dentro o que a gente tem que fazer, a gente está fazendo. Fiz isso, enviou para o presidente, o presidente mandou para o jurídico, o jurídico nos posiciona aqui dessa forma e acabou. Mas, por favor, não crie comissão, não faça nada disso. Não, 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 isso aí não vai ter. E no outro trecho, o vereador concordou com as ordens dadas pelo prefeito e explicou sobre a denúncia protocolada no dia 18 de maio na Câmara pela ativista Renata Borges, que solicitava informações sobre como a Casa de Leis estava acompanhando as denúncias envolvendo o vereador Bertoli. Não, não, até porque, Júlio, não... Não ir para o prato para as pessoas é emprego. É, não. E outro, eu conversei com o Danilo também, a gente já está por dentro disso daí. Não tem... Uma comissão é para apurar os fatos e entregar para o Ministério Público. Isso daí já existe, isso aí já tem, então não tem por que fazer comissão. Já tem. Tá bom, eu peço isso para você. Beleza. De forma alguma, eu queria te passar esse contorno político, tá? Tá bom. Esse contorno político. Procurado pela produção da Jovem Pan News Londrina, o vereador Marcos da Vila Reis não foi localizado para comentar sobre a gravação. Já a assessoria de imprensa da Câmara informou que o parlamentar não vai se manifestar sobre o caso, pois todo esse processo está correndo no Ministério Público da cidade. E o prefeito, o Júnior da FEMAC, só se manifestou por nota na quarta-feira, quando afirmou repudiar os fatos dessa natureza, já que ele seria pai aí de duas meninas, destacou alguns projetos dele que são realizados na prefeitura para as mulheres de Apucarana, enfim. Bom, ele disse, ele foi muito claro, né, o prefeito. Eu já te passei os contornos políticos, não os policiais, né? Porque a investigação, ela precisa ter aí toda uma... ver todo um detalhamento, porque a polícia já está acompanhando, essa situação, o Ministério Público também, e a gente vê, inclusive, que ele falou, não, fala que o Ministério Público lá está acompanhando, que não precisa a Câmara fazer nada. E foi o que aconteceu, tanto que a gente liga lá na Câmara, não, não, o Ministério Público, eles estão obedecendo direitinho, o prefeito, está tudo indo como ele imaginava, né? Agora, o caso não pode ser abandonado, porque é uma denúncia muito séria, ele já estava investigando um outro possível crime dele, que era a compra de votos, nessa apreensão do celular do vereador, eles acabaram achando esses conteúdos impróprios aí, de menores, o que suscitou aí uma possibilidade também de pedofilia, que está sendo investigada, né? É ainda uma suspeita, mas eu acho que isso não pode ser ignorado politicamente, como o prefeito pediu, né? Mas eles estão, estão cumprindo direitinho o que ele falou, né? Tanto que não tem informação nenhuma lá na Câmara, não tem mais nota nenhuma, não, vai lá no Ministério Público, isso já está um ano lá no Ministério Público, deixa quieto, não vamos perturbar a vida aí do vereador acusado. É claro que é uma acusação extremamente séria, ele tem todo o direito aí de defesa, tudo tem que ser verificado bem detalhadamente, mas não cabe a interferência política de um prefeito na Câmara, até porque ele é um homem público, e essa lisura precisa ser transparente na Câmara também. Mas o que a gente está mais vendo nas Câmaras ultimamente é uma vontade de não ter transparência, né? Fico escondendo as coisas, abafando, é o que a gente tem mais observado, infelizmente. Vamos acompanhar aí esse caso de Apucarana também.